Taxa de conversão e ticket médio Qualquer um que tenha gastado um pouquinho de tempo para pesquisar sobre performance e resultados no seu e-commerce já deve ter deparado com esses dois indicadores. O ticket médio representa o gasto médio de cada cliente quando realiza uma compra no teu site. Ao mesmo tempo, a taxa de conversão representa a quantidade de consumidores que realiza uma compra dentre o total de visitantes do teu site. Quando você consegue analisar esses dois indicadores, você consegue gerar resultados imediatos no teu site. Quando a gente olha para a taxa de conversão, existe uma regra de ouro. É uma regra básica para a gente usar ela não totalmente ao pé da letra para analisar os nossos resultados. A regra de ouro diz que para um ticket médio de R$300, deve-se esperar uma taxa de conversão de 1%. Ou seja, seu ticket é R$300, a cada 100 pessoas que visitarem o teu site, uma realiza uma compra. Se o seu ticket é maior do que esse, a gente tem uma relação inversamente proporcional. Aumentando o ticket médio, diminui-se a taxa de conversão. Ao mesmo tempo, se seu ticket é mais barato, reduz-se o ticket médio, aumenta um pouco a taxa de conversão. Se você tiver qualquer resultado diferente da regra de ouro, pode ter certeza que há algo errado no seu e-commerce. E para ajudar, eu vou deixar 5 dicas para você que quer melhorar sua taxa de conversão. A primeira é se atentar a design, layout, visual. O cliente forma a credibilidade da tua marca a partir da percepção de imagem que o seu site tem. Então um design agradável e ao mesmo tempo responsível para funcionar nos celulares, vai atender a maior parte dos seus consumidores. Em segundo, programação. Os pequenos bugs ou erros, tanto na hora de se navegar nos produtos, quanto no processo de compra, fazem com que o cliente abandone a compra no meio do caminho. A melhor maneira de evitar os bugs é realizar testes diários de compra na sua própria plataforma. Depois vem o conteúdo, aquele que ajuda o consumidor a se decidir por comprar. Na hora do conteúdo, vamos olhar um pouco para sua foto de produto. Essa foto tem uma alta resolução? Ela permite com que o consumidor veja detalhes do produto para que ele não deixe de comprar? Ao mesmo tempo, os seus textos. Eles foram apenas copiados do fabricante? Ou você se preocupou em fazer um texto que fala a língua do seu consumidor, que apresenta os diferentes usos que o produto pode ter? E dentro de conteúdo ainda, temos os vídeos. Os vídeos ajudam a aumentar a taxa de conversão em mais de 40%. Então inserir um vídeo na página de produto ajuda na decisão do consumidor. Não podemos esquecer dessa estratégia. Depois vem a questão de prazo de entrega. O consumidor olha muito para o prazo de entrega, muito mais do que a gente imagina. Então muito cuidado para não resolver o seu problema de logística, mas esquecer do prazo que o cliente precisa para ter o seu produto entregue em casa. E por último, os preços. O cliente compara preços. A internet facilita isso. Então é hora de analisar como os seus concorrentes estão praticando preços para os mesmos produtos que você, visitando seus sites diretamente ou usando também os agregadores de preços. Continue crescendo sem crise com o Clube E-Commerce Brasil.